Como é feita essa avaliação da informação? A avaliação da informação é feita no último dia de desenvolvimento, ou seja, quando o embrião já evoluiu durante vários dias, um blastocisto, mas ele é como se fosse um balãozinho cheio de células, que nós vamos fazer um pequeno furinho, e esse pequeno furinho vai me deixar aspirar 5, 6, 7 células para que eu consiga, dessa maneira, ter uma amostra das células que estão se reproduzindo. E se eu mando para análise, mando todo o embrião? Não. Nós vamos esperar o embrião no laboratório de fertilização in vitro evoluir durante 5, 6 ou até 7 dias. Se ele chega a formar essa estrutura que se chama blastocisto, é aí onde nós fazemos um furinho nele, aspiramos 5, 6, 7 células, são essas células que vão ser avaliadas em outro laboratório, fora do laboratório de fertilização in vitro, em umas máquinas muito complexas, eles vão avaliar quantos cromossomos tem cada célula, e nos dizer, olha, achamos esse tipo de alterações, achamos que esse embrião é normal, tem o número de cromossomos correto. E o que aconteceu com o embrião? O embrião fica congelado. Existe possibilidade de ter um resultado mais rápido? Sim. Mas hoje isto tem um pouquinho de limitações, e uma chance talvez um pouquinho maior de erro. Então, em geral, tentamos fazer a biópsia só com embriões que vão ser congelados, esperamos o resultado e depois vamos transferir.